Tá conseguindo fechar não, Júlio? Não vai fechar não? Meu Deus, será ou meu Deus? Deixa de enrolação, vamos pro vídeo! Salve rapaziada do canal, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês! E pra vocês que achou que eu tava sumido aí, né? Que muitas pessoas estavam pensando que eu tinha desistido do canal, não desisti do canal não! Beleza! Apenas trabalhando, onde é que é o mercado? É pra lá ou pra cá? Ah, da mulher né? Pronto! A gente vai ali no mercado comprar um refrigerante, galera, e esse vídeo é só pra esclarecer umas coisinhas! Galera, vocês que acharam que eu tinha desistido do canal, eu não desisti do canal, beleza? Tô com vocês aí, tranquilo, cachorro porra! Tô com vocês aí, beleza? Por isso eu resolvi fazer esse vídeo pequeno, entendeu? E quero abraçar vocês de coração, mandar aqueles salvos pros nossos parceiros! E tá sempre acompanhando nossos vídeos, nosso amigo Bismarck do canal NVA99, que tá sempre acompanhando, divulgando a gente geral aí, o link do canal dele vai tá aqui na descrição! Nosso amigo VS Produções, o link vai tá aqui no card em cima, você pode clicar, beleza? Tem meu parceiro Júnior Rasta, que tá sempre comigo aí nos vídeos, é não Júnior? Desse rei! Só o ouro, sempre tá acompanhando aqui! E é isso aí galera! Correria não para né? Mas eu vou tá sempre trazendo vídeo pra vocês, mais conteúdos bacana! E é isso aí, quero mandar um salve pra todos vocês de coração, nossos amigos, né? O Pietro, o João Vitor, o Ravena, a minha mãe, a Carol, né? E a galerinha que tá sempre no comando! Um brodinho ali que é inscrito do canal também, que se ele me vê, se ele parava! É verdade! Quer dizer, às vezes não! E é isso aí família, vamos que vamos, tamo junto! Quero mandar aquele abraço também pra meu irmão Valber, que tá lá no Rio Grande do Sul e sempre acompanha o nosso vídeo aqui no canal! Nosso amigo Bires, hashtag Bires, lá de Chapada Diamantina! Ele que sempre tá mandando um salve pra mim, sempre pede aquele salve especial no canal! E é isso aí família! Mandando aquele salve pra todo mundo aqui, né não Júnior? Quer mandar um salve pra quem é Júnior? Pra Maria Helena, minha mãe! Maria Helena, pra quem mais? Pessoal lá também pra pessoal lá da 10! Pessoal da 10, da Grovila 10, tá sempre acompanhando a gente! Pessoal da Grovila 7, Estourado! Ela da... Como é o nome? Ela da 11 também! Pessoal da Grovila 11! De Elma! De Elma! É, uma abraçada lá pra minha tia lá de Brasília, Luciana! De Brasília, pronto! É isso aí vamos galera, é isso aí! Você que quer salve no canal, é só você se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com os amigos! E falar de onde você é que eu vou estar dando aquele salve especial pra vocês aqui no canal! Beleza? Tamo junto! Vou aqui comprar um refrigerante aqui com meu amigo Júnior! E vamos continuar o videozinho que eu quero mandar mais salve pra vocês aí! Então vamos continuar com o video, simbora! Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! A gente parou aqui pra comprar um refrigerante! Mano! Não é não? Júnior Mandraka! Desse jeito! Júnior Mandraka, desse jeito, nós parou aqui pra comprar um refri! É isso aí! Pronto! Como é que é o nome do senhor? Ivan! Ivan? Muito obrigado! Viu, seu Ivan? Deus abençoe aí! É isso aí, família! É que nem eu falo, a gente não parou de gravar vídeo não! A gente tá gravando vídeo aí! A gente tá gravando vídeo diariamente pra vocês, só que só postar só mais tarde! Entendeu? É isso aí! Vamos que vamos! Passando aqui na frente da casa do meu amigo Ivan Dantas, o cantor aqui de Serra do Ramalho! Trabalhar, vagabundo! Olha a cara daquilo ali! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha aqui, ó! Encosta aí que eu tô gravando! Tá gravando aí! Olha lá, ó! Olha a cara do palhaço aí, ó! Faz o Elio, velho! Olha os caras, hein! Vandantes! Cantou dando pisada ragueira! Como é que tá? E aí, Brodinho? Dá um salveio pra galera! Só o Melo, só o Ouro, só o Filé da Bahia, faz o Lê! E aí? Como é que tá, Vandantes? Aqui, ó! Vandantes, cabeçudo! Cabeça! Cabeça de jibóia! Ô, velho! É isso aí, galera! Tô dando aquele passeio bacana aqui com meus... Meu Brodinho Júnior, acabei encontrando esse chibunga aqui, por isso é que nem eu tava em casa, só andando na rua vagabundando! Mas é isso aí, tamo junto! E vamos mandar mais salve pra galera! Quer mandar salve pra alguém aí, velho? Tá suave? Manda salve aí! Vamos dar um salve pra galera, pra todo mundo lá da DENG! Quer mandar um salve pra alguém, velho? Só pra NG, não! Só pra NG, não? Tá beleza! Fica mandando salve pra todo mundo aí do canal! Deu! Oi, galera! Mais um inscrito do canal aí, ó! Nosso brother! Sim, velho! Nosso parceiro! Tá sempre acompanhando os vídeos no canal, não é não, Brodinho? É, eu sei! Tá sempre aí! Pra quem nunca visitou o canal, é só chegar lá, se inscrever aí! Deixa o like! Deixa o like! Compartilhar, não é não? É! Vamos que vamos! Eita, meu! Brincadeira! Estamos aqui agora no pleno sábado! Eita, meu! O programa é de domingo! Eita, brincadeira! O programa é de domingo, mas mudou para sábado! Eita, meu! Esse aqui não é meu microfone, não, hein? Brincadeira! Estamos aqui agora hoje para falar do Se Virando Sprintas com Pedro Vini, ou habilidade maestral, que eu acho que ele foi no hospital. Eita, brincadeira, meu! Nessa feira aí, quem sabe, faz ao vivo! Eita, brincadeira! Sai pra lá, que você que tá aqui, ó! Meu, quem sabe, faz ao vivo! Eita! Então, galera, foi um vídeo pequeno! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, curte, compartilha e vamos que vamos, que vai ter mais vídeos aí pra vocês! Beleza? Aqui tem coragem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!